Alô galera, aqui quem fala é Duda Brasil, claro uma tarde maravilhosa, uma quarta-feira abençoada por Deus, estamos voltando para casa, mais um trabalho concluído, agradeço ao Papai do Céu, por tudo que ele tem feito por mim e por todos aqui de Portugal, estamos escutando aí, Gustavão Lima, o Boteco 2, Gustavão Sertanejo, é difícil a gente escutar isso aqui, aqui é o O, aqui só passa música portuguesa, e é de doer o coração, mas enfim, mais uma vez também, eu quero falar sobre o casal que eu tive o privilégio de levá-los em várias localidades aqui no Porto, e foi assim, muito bacana, muito bom, e eu falo para vocês aí, aí do Brasil, que queira vir para Portugal, e não tem ainda um guia turístico, algo assim, é só entrar em contato comigo, viu, rapidinho eu estou aqui, eu já virei guia turístico, qual os itens que a pessoa vai estar levando, ou seja, eu pego ela no aeroporto, levo para o hotel, levo para a casa dos parentes, que seja, e a gente marca no dia seguinte, os locais do qual elas querem ir visitar, entendeu? Vai estar incluso, no caso, o carro, a parte das fotografias, que eu estarei tirando foto delas, no percurso, e também algumas, alguns clipes, algumas filmagens, ok? Então é isso daí, eu quero agradecer também ao Zé e a Cida, foram o meu primeiro casal aqui em Portugal, que eu pude estar com ele, levando nessas localidades, a gente foi em Sintra, no Palácio da Penha, a gente foi em vários lugares, bem bacana, aqui de Portugal, mas enfim, final de semana agora, eu vou ir conhecer o tão esperado, o Porto, onde todo mundo comenta, é um lugar onde tem os melhores vinhos do mundo, e eu quero conhecer a parte aonde que eles plantam, aonde que eles armazenam os vinhos, eu acredito que vai ser bem bacana essa minha ida no Porto, e vai ser uma das localidades que eu posso também estar levando alguém que interessa a ir conhecer aqui em Portugal, o Porto. Então, aqui o trânsito está bem bacaninha, vocês podem aqui ver que estamos aproximando da ponte 25 de abril. Alô, João Simões, 25 de abril. O trânsito aqui é mais ou menos isso aqui. Olha, João, eu estava comentando com você no telefone aí, uns dias atrás, que aqui não perde nada, nada pela Fernão Dias, de BH a São Paulo, só que aqui, eu acho que aqui é um pouquinho bem precário, é tenso. Aqui está bacana hoje, mas tem dia que é dolorido, viu? Tem a outra ponte que eu ainda quero filmar, que é a Vasco da Gama, essa sim eu sei de letra que eu passei por ela, ela é 17 quilômetros de ponte, de via de ponte, e antes de você entrar nessa ponte, eles recomendam que você feche os vidros, porque é uma ventaninha muito forte e pode desequilibrar o carro, ou seja, acontecer qualquer tipo de acidente. E isso pelo pouco de tempo que eu estou aqui, eu já procurei saber e me informar sobre essa situação daí. Então, estamos aproximando aí da ponte. Alô, Filipe Micros! Abração aí de Duda! Filipão, tenho certeza que é uma vontade grande de também vir conhecer aqui Portugal. Aqui é bacana, bem bacana mesmo. Então, estamos aproximando aí dessa ponte. Aqui, logo à frente, eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos o nosso Cristo lá no Rio de Janeiro. Aqui também foi praticamente quase uma cópia do nosso Cristo. Eles fizeram aqui, com Cristo, também. Vamos, daqui a pouquinho a gente vai ver se a gente vai, vai dar para localizar. Esse vem lá. Eu acredito que dá para, dá para pegar lá um pouco ele. Vou encostar mais no canto aqui. Aquele lá é um Cristo. Eu ainda não fui conhecê-lo, mas eu ainda, eu ainda vou. É o meu, é um dos pontos também que eu quero ir e conhecer. O Cristo. Voltando para a linha aqui da, da via, é uma coisa interessante. Abaixo dessa ponte aqui, passa um metrô. Um metrô que é de Almada a Lisboa. E, como eu falei, aqui embaixo passa um metrô. A extensão da ponte é grande. Temos agora esse, são ferrinhos, aonde que o carro gruda. E muitas pessoas não gostam de passar por aqui, porque os carros jogam para um lado ou para o outro. Ou seja, tem que ter força no braço para não sair fora. O carro ficou cobra em zigue-zague, porque é nessa localidade aqui que passa o metrô. Eu acho que é mais ou menos isso. A ponte da extensão, do lado, do lado direito tem o porto, o porto de navios, essas coisas assim. É também bacana. Agora nós vamos ver o Cristo mais de perto. Todos que vêm aqui em Portugal, passam por ali. Vão ali para conhecer também. Na verdade, Portugal é a história viva, pura. Aqui vem gente de toda parte do mundo para conhecer o Portugal. A parte, para mim, onde me tocou muito até agora foi o castelo, o palácio da Pena. Eu gostei muito de ter passado por lá. Tanto que eu fiz duas vezes, fiz uma filmagem. Peguei todos os itens bem próximo mesmo, porque eu quero guardar isso de lembrança para mim. Ali, lá à frente tem a parte dos pedagens no Brasil. Pedagem que é o portátil, parece que é isso mesmo que eles falam. Eles falam mais ou menos isso. E aqui quando a coisa fica feia, isso aqui fica coalhado de carro. É um trânsito terrível. Agora está bem bacana. É isso daí. Estamos chegando. Na casa da minha maninha. Adriana, missionária Adriana e o pastor Josué. Lá que eu estou hospedado. Um lugarzinho bem bacana. Aqui tem estrada que não para mais. Eu dou graças a Deus pelo tempo que eu fiquei no Rodei. Eu viajei muito para São Paulo, Belo Horizonte. Então, os trânsitos lá eram muito complicados. Mais ou menos igual a esse. Então, a gente se adapta rapidinho aqui na localidade. A minha vida aqui é GPS. A vida de todo mundo também. Depois que inventaram o GPS, tudo facilitou a vida de todo mundo. Ou seja, você pode vir para um lugar desse. Ou alugar um carro, pegar um carro de um parente e se locomover. É só você digitar que ele te leva e traz aonde você quer. Muito bacana. Setubal, zona comercial. Almada, centro-sul. É isso daí. Galerinha, eu quero... Eu quero me despedir de vocês. Vou ficar por aqui. Igual eu falei. Final de semana agora eu vou... Eu vou conhecer Porto. E vamos estar pegando todos os itens. As informações daquele lugar. E para quando retornarmos eu editar. Não só postar as fotos que eu vou estar fotografando. Como também eu vou estar fazendo uma filmagem bem bacana daquele lugar. Tá bom? Então fica aí. Com mais um pouquinho aí. De Portugal. Viaja nessa música aí. Com... Gustavo Linn. Vamos lá. E esse sentimento perdente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido o algo menos complicado. E não tivesse no presente. E não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso de você. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti